5 de junho é o dia mundial do meio ambiente e a gente preparou uma série especial de matérias. Nós vamos falar sobre reciclagem. O brasileiro ele é indisciplinado, ele não tem medo de lei. A sacola de quem leva o lixo denuncia. Energias alternativas. Rafael Consum. Cerar o consumo sem desligar um só aparelho. Sem bateria nenhuma, a gente consegue gerar no momento e utilizar num segundo momento. E também sobre água. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em demanda de água. Não seria o caso da população ficar sem água, seria os outros usos ficarem sem água. Acompanhe no segunda edição, de quarta até sexta-feira, sempre às 7h30 da noite. E depois do jornal, as matérias ficam disponíveis no site da TVE. Assista, curta, compartilhe. E aí